essa é a maquiagem dela antes melhorou porque teve técnica, teve desafio teve, enfim, ela não é empresária a maquiagem melhora, mas o estilo da maquiagem, você vai ver que agora ela tem essa identidade já, quando ela chegou no curso pra mim, e agora eu vou mostrar depois como que ela tá maquiando hoje é impressionante, né, que a gente vê que tem uma identidade da maquiagem dela, eu não sei se vocês conseguem sentir isso agora que eu tô mostrando o estilo não mudou, ela tem esse estilo, ela aprimorou a técnica o esfumado dela ficou melhor ela tá com um olho realmente mais aberto porque ela aplicou a técnica e os conhecimentos o acabamento melhorou, a estrutura melhorou, mas eu não mudei o jeito que ela maquia como professora e ela também não mudou, ela continuou maquiando, só que muito melhor com técnica, todas as maquiagens da Marcia, dou uma olhada, tem realmente o rosa ali no lábio e tem o estilo dela, ela não tirou o estilo dela é isso que eu quero de vocês, vamos supor que a Marcia fizesse um olho colorido ela faria, eu já imagino a Marcia fazendo um esfumadinho azulzinho e ficaria esse estilo também da maquiagem e aí você só aprimora com a técnica, mas mantém a sua identidade, é isso que faz a diferença principalmente numa rede social onde todo mundo é cópia antigamente já era fundamental você ter identidade todo artista tem que ter identidade hoje, se você não tiver identidade você fica sem cliente e aí